Salve e salve galera! Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo inicia o teste de Covid-19 no elenco. Esse é o assunto que eu vim falar aqui, mas se você tá de boinha, já vai deixando o seu joinha. E é isso aí galera, esse é mais um vídeo aqui falando sobre o elenco do São Paulo, né? Que vai fazer o teste, estão separando em grupo, né? Estão separando em grupo e o time vai ser um treino lá na Barra Funda, né? E vai ser os grupos separados. Se aglomerar, se aglomerar, porque não tem nenhum risco de ter essa doença aí, Covid-19. E, bom, eu vim também dizer que São Paulo já vai treinar mês que vem, né? Dia 1º de julho, né? 1º de julho. E vamos ver o que vai dar aí, vamos ver se vai dar certo, né? É, não tem que dar certo, não vai, né? Mas, é, é, precisam treinar pra voltar a jogar bem, né? Já que o Polistão vai voltar e depois vem o Campeonato Brasileiro. Aí sim, aí o Campeonato Brasileiro só termina em 2021, né? É, só em 2021. É, aí vai ser que nem, é, o Campeonato lá da Europa, né? Vai ser assim. Aí 2021 vai ser também do, vai começar o Campeonato Brasileiro. No mesmo mês que começou esse ano. E aí vai, aí vai acabar só no outro ano. É, também falar aqui sobre quem foi o ídolo, o maior ídolo do... Quem foi o maior ídolo do São Paulo? Raí ou Rogério Senni? Raí ou Rogério Senni? Raí tá... Os dois foi bem, né? Os dois jogaram bem, né? É, foi ótimo jogadores. E eu gostei muito, né? Naquela época que o Raí jogava bem. Hoje, hoje o Raí tá fazendo cagada por ser dirigente, né? Isso, ele... Né? Mas aí, mas eu prefiro o Rogério Senni, né? O Rogério Senni que é o ídolo do São Paulo. Não sei se pode comentar aí, se vocês quiserem, tá? Qual o ídolo do tricolor paulista, tá? Pode comentar aí. Comenta aí embaixo, tá? Torcedor São Paulino, torcedora São Paulina. E aí, comenta aí quem foi pra vocês, né? Pra vocês, da opinião de vocês. Qual foi o ídolo? Se foi o Raí ou o Rogério Senni? Pra mim, o Rogério Senni foi o ídolo que... que ficou mais tempo no São Paulo, né? Aí... Mas... Comenta aí. Comenta aí que... Vocês podem... É... Comentar aí, me falar. E eu quero muito saber de vocês, né? Que... Quem... O ídolo que foi... O maior ídolo do tricolor paulista, tá? E é isso, galera. É isso. Eu vi falar sobre isso, né? Sobre... Sobre... O treino do São Paulo, né? Que vai ser... Separado em grupo, né? É... Também... Eu vim dizer que... Vai ser uma boa, né? Vai ser uma boa... Fazer isso, né? Treinar... O... O time... Pra... Que o time... Volta a ter títulos, né? Como eu já disse no... No vídeo... Nos vídeos por cá... Tem aí... É... O que é preciso, né? O time... Voltar a vencer... É preciso o time voltar... A ser... A ter... Aquele jogo ótimo, né? Ter aquele jogo ótimo, né? E... O time tá precisando muito disso... Tem... Tem jogadores bons... Tem jogadores bons... Né? Que eu vou falar o nome aqui, tá? Vou falar o nome... Jogadores bons... Tem... O... Tem o... Tem o... Daniel Alves... Né? O... Hernanes... Igor Gomes... Esses... Esses... São jogadores bons... Né? O Pato também tá... Tá saindo jogador... Sendo um jogador bom, né? Né? O... 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 O regular... Como eu já falei... Nos vídeos pra cá, né? No vídeo... O... Não sei como... Num vídeo aí que eu fiz... Faz tempo, né? E... É isso... É... O elenco precisa... Melhorar... E muito, né? Pra tentar... Alguma coisa... E... Voltar a vencer, né? Voltar a vencer... Porque é isso... Que é preciso... Que o time faça... Voltar a vencer... Né? Tentar uma coisa aí... Ou um título aí, né? Pra... Voltar a vencer... É isso que é importante... Pro... Time do Tricolopolista... Né? E... Ter dinheiro, né? Porque... Tendo título... Vai ter dinheiro... Né? Tendo título... Vai ter dinheiro... O time precisa... E muito disso... Precisa e muito disso... Precisa e muito disso... Aí por isso... Que o time vai... Precisar... E muito... Da sua vitória aí... Pra... Tentar um ótimo... Um ótimo... Uma ótima campanha... E um ótimo título... Um ótimo título... Que precisa... Faz tempo... Né? É preciso... Faz tempo aqui... Tivo precisa... É isso galera... É... Eu faço um vídeo assim gravado... Já... É... Só colocar... Aí já... Né? Por enquanto vai ser assim... Eu tô... Fazendo assim... Por enquanto... Tá... Falando sobre o Tricolopolista... Aí eu vou falando assim... Eu vou gravando os vídeos... E colocando... No... Alguns dias... Pra frente... Aí eu... Eu sempre... Aí eu sempre coloco a data... Né? Do dia que foi gravado... Né? Sobre... Como eu faço sempre... E é isso... É... Eu quero que vocês comentem aí... Tá? Sobre aquilo que eu te... Que eu falei pra vocês... Né? Quero que vocês comentem aí embaixo... Sobre... O Tricolopolista... Que foi o ídolo... Do Tricolopolista... Tá? E... Espero que vocês tenham gostado... Desse vídeo... Né? Espero... Espero que vocês tenham gostado... Que... Eu quero fazer muito mais vídeos... Né? Pra vocês... Curtirem... Tá? Outros... Outros vídeos... E mais vídeos aí... E... Pode ir assistir... Quem quiser... Tá? E aí... Vai ser bom... Vai ser ótimo... Deixando um joinha... Né? Vai ser ótimo... Pra mim também... Vai ser... Né? Vai crescendo o meu canal... Tá? E... Eu quero... Falar muito sobre... O Tricolopolista... Aqui... E... Eu espero que... Volta... Tudo ao normal... Aí... Né? Quando... Essa doença acabar... E... Consiga ser... Tudo... Do jeito... Que era... Né? E é isso aí... Galera... Esse foi mais um vídeo... Isso é tudo pessoal... Valeu... E até a próxima... Tchau...